Olá, meu nome é Maurício Casimiro e nesse vídeo tutorial eu quero te ensinar a mexer com objetos 3D, com modelagem 3D dentro do Microsoft Office, seja no Word, no Excel, no PowerPoint ou até no Outlook para você mandar e-mails com essas peças geradas através da modelagem 3D que entrou aí com a atualização Fall Creators Update do Windows 10. Roda a vinheta. Então a primeira coisa a ser feita aqui é a gente abrir uma aplicação Office já na sua versão atualizada, seja ela 2019, licenciada de uma outra forma ou seja ela também dentro de uma assinatura de Office 365 que aí já vem atualizada na última versão, inclusive com recursos exclusivos por estar licenciando a partir do Office 365 que hoje é chamada de Microsoft 365. Vou fechar aqui as ideias de design que é tema para outro vídeo, também é sensacional isso aí e vou vir aqui em inserir, aí eu tenho as ferramentas de imagem e as ferramentas de ilustração. Então, dentre elas, formas, ícones, que também é tema para outro vídeo tutorial, o que já existia há algum tempo como gráficos, Smart Arts, nós temos os modelos 3D. São duas formas de inserir o modelo 3D aqui. O modelo 3D já trabalhado nesse dispositivo, você pode inclusive gerar a peça a partir do Paint 3D que também entrou nessa atualização do Windows 10. Você pode gerar aqui no Paint, eu não vou mexer com o Paint 3D por enquanto, abrir o modelo pronto ou gerar a partir daqui, criar, pegar algum modelinho pronto que a Microsoft mostra para trabalhar, mas eu quero falar sobre o Paint 3D em outro vídeo tutorial. Aqui eu quero montar a partir de um estoque, a gente chama de estoque. Que hoje a Microsoft tem um portfólio, um banco de imagens sem o Creative Commons, com as licenças já públicas para você conseguir utilizar sem problemas, sem se preocupar com ter problemas com direito de imagem, porque já está disponibilizado pela Microsoft dentro desse estoque. E é assim mesmo que chama, porque em inglês é estoque. S-T-O-C-K. E em português é estoque. Então hoje quando você pega bancos de dados conhecidos, geralmente designer usa muito, porque precisa de imagens comerciais para trabalhar e montar suas peças e tudo mais, como o Adobe Stock, e aí tem outras, tem a da Adobe, tem outras também muito conhecidas. A Microsoft tem o seu próprio portfólio, tanto de imagens quanto de ícones e agora de modelos 3D. Então aqui eu tenho animais, animado para educação, industrial com algumas peças, móveis, vestuário. Se eu entro dentro de uma categoria, por exemplo, deixa eu entrar na categoria vestuário, eu vou ter diversas, diminui o webcam aqui, eu vou ter diversos itens para trabalhar. Então alguns relógios, botões, isso aqui a própria Microsoft desenvolve até um distintivo de xerife aqui. E aí eu tenho várias categorias, cada vez mais isso aqui cresce. Isso aqui aumenta e fica disponível para o usuário que tem o Office 2019, o Office Enterprise, Apps for Enterprise do Office 365. O fato é que eu vou procurar aqui uma bicicleta. Eu também posso procurar. E aí ele traz aqui o que ele encontrar de item que se relaciona. Tem uns que não tem nada a ver, mas pelo menos três bicicletas aqui eu já vi. E uma bicicleta ergométrica, aquela de academia para poder malhar. Então eu vou trazer essa aqui. Dou um select, eu posso trazer mais modelos, mais itens 3D. E eu vejo que é tridimensional, mesmo porque eu começo a trabalhar com algumas ferramentas que me permitem ver isso. Primeira coisa, quando eu tenho um item tridimensional selecionado, ele gera uma guia contextual chamada modelo 3D. E aí eu tenho aqui algumas visões, modos de exibição. O primeiro é de frente, se eu não me engano. Sim, ela está de frente aqui. Depois, de lado, é o lado direito dela. E aí eu tenho de cima. Então quer dizer, a Microsoft tira algumas fotos daquele modelo 3D. Aqui, diagonal, para a esquerda, para a direita. Ou eu uso esses modelos, ou eu posso também fazer o seguinte. Está vendo esse controle aqui? Eu posso simplesmente ter esse tipo de movimentação com o meu objeto 3D dentro do Office. É fantástico. Se eu quiser pegar um ângulo que não tem nesses templatezinhos de visões, eu mesmo monto o ângulo que eu quero. Por exemplo, eu quero este ângulo aqui. E aí eu movimento para onde eu quero, eu diminuo ou aumento. Como é um vetor isso aqui, então não vai ficar pixelado. Ele vai, é vetor, então ele vai ficar com uma qualidade grande. Porque na hora que você aumenta, ele executa cálculos matemáticos e faz com que o vetor ocupe o espaço que precisa ser ocupado. Vou até fazer o seguinte, eu vou diminuir o meu slide em si para ter a oportunidade de fazer isso aqui. E aí você vê que realmente o cálculo que ele está fazendo aqui é maior. Viu que demorou para processar? Ele estava renderizando. Olha isso aqui no slide como fica. Parece que não, mas o slide está aqui atrás, pequenininho. Se eu fazer um crope ou alguma coisa do tipo e for dar um F5 para exibir, olha só meu F5. Eu estou exibindo, estou apresentando. Então ele conseguiu fazer com que aumentasse bem e ainda assim não perdeu qualidade, porque é vetor, só que é 3D. Bom, eu vou dar um CTRL Z só para voltar. Vou trazer o meu slide aqui no 100%. E veja, aí eu tenho as ferramentas aqui de modelos 3D, onde eu posso trocar, posso adicionar mais, local ou no estoque da Microsoft. E aí eu tenho as ferramentas de redefinição, redefinir o modelo 3D e redefinir o tamanho de o modelo 3D. Posso colocar um texto, alt. Posso trazer no painel de seleção para entender se isso aqui vai ficar em cima de uma imagem simples, em cima de um gráfico, de qualquer outro elemento do Office. Por exemplo, eu poderia inserir aqui uma imagem, poderia colocar uma forma normal. E aí dizer o seguinte, trazer para frente, ou organizar, está vendo? Eu vou trazer para frente, ficou em cima desse quadrado. E vou montando a minha peça. Ficou até legal, ficou bonito. Porque é azul também, tem outra tonalidade, enfim. Selecionar novamente para aparecer a nossa guia contextual. Deixa eu, inclusive, jogar isso aqui fora. Eu quero só a bicicleta mesmo, 3D. E aí eu tenho outras ferramentas de alinhamento, de agrupamento, mas eu tenho uma ferramenta que é bem legal, que é aplicar panorâmica e zoom. Quando eu seleciono, é adicionada essa ferramenta de mais aqui. E eu posso ir para cima e para baixo com ela. A setinha já mostra isso. O que acontece? Quando eu vou para cima, ele dá zoom aonde eu quero, na parte que eu quero, para verificar detalhes da minha peça 3D, sem afetar o que está do lado. Então, ele mantém dentro de uma caixa, de uma sandbox. E aí eu posso, inclusive, rotacionar lá dentro. Olha que legal. Ah, eu quero ver detalhes do aro. Eu quero mais detalhes do aro. Olha que interessante. Se eu cliquei fora, ele mantém só o que está dentro da caixa. Ele já faz um crope em tempo real. E aí eu mexo com a altura e largura aqui. Contudo, eu posso fazer isso dessa forma aqui. E aí eu posso fazer com animais, com vários tipos de modelos 3D. É muito interessante você compor as suas peças com esses modelos prontos. Ou você mesmo desenhar no Pint, desenvolver, salvar e trazer para cá. Isso é legal, porque se a pessoa acessar o PowerPoint, ela vai poder também trabalhar com esse... Se você mandar o arquivo do PowerPoint, a pessoa também, claro, ela tem que ter as versões mais recentes do PowerPoint. Não adianta ter um PowerPoint 2010, 2007, que estão super defasados. Ou até 2013, né? Que ela não vai conseguir. Ela tem que ter os mais recentes, ok? Nas versões mais recentes, independente do modelo de licenciamento. A falta é que tem muita peça para se trabalhar, muito modelo pronto. E ainda assim você pode desenvolver o seu próprio com o Pint, ou com o Pint 3D, ou com outro software de modelagem 3D. Salvar esse modelo e trazer também. Para documentos do Word, do PowerPoint, do Excel, do OneNote, do Outlook, para mandar por e-mail também. Espero que tenha gostado. Até a próxima videoaula. Transcrição e Legendas Pedro Negri